E a Câmara de Vereadores de Prudente aprovou alterações na lei que trata sobre a contratação do serviço de transporte coletivo na cidade. O Rubens Nakato conversa com a gente ao vivo. Para o pessoal que está em casa conseguir entender quais foram as principais mudanças, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Vamos a essas alterações, então, que inclusive já foram discutidas na audiência pública que foi realizada pela Secretaria de Mobilidade, justamente para discutir esses pontos. Então, são elas idade máxima de 10 anos para os ônibus e média de 5 anos, que atualmente a idade máxima é de 12 anos com média de 6. Ou seja, na nova contratação os ônibus deverão ser mais novos. E os veículos também devem ser equipados, todos eles, com dispositivos de acessibilidade. Mas discutidos também, nos pontos que foram aprovados agora nessas mudanças pela Câmara, a forma de contrato por quilômetro rodado, chamada tarifa técnica, que segundo a explicação da CEMOB, reduziria os custos da tarifa para os passageiros. E há também umas, com isso, com a forma de quilômetro rodado, uma forma de cobrar melhor a empresa para a efetividade também dos serviços. E a contratação da nova empresa terá aí vigência de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos, caso haja interesse público. Todos esses pontos, como eu disse, foram discutidos na audiência pública realizada pela CEMOB, que citou ainda outros pontos, como a manutenção dos pontos de ônibus, com aqueles abrigos que devem ser realizadas pela Prefeitura e não mais pela empresa. Tudo isso com a intenção de reduzir custos operacionais para também baratear o custo da tarifa para a população. Esses pontos, então, devem constar no edital de licitação, que já pode ser publicado a partir de então pela Prefeitura. Por conta do quê? Há uma lei federal que estipula que seja realizada uma audiência pública toda vez que se vai discutir pontos como esse para uma licitação de transporte coletivo. E a Prefeitura ainda dependia da aprovação, então, pelo Legislativo, dessas alterações que agora fazem parte aí desse decreto, que deve constar, então, no edital de licitação. Claro, a gente vai ficar sabendo todos esses detalhes quando esse edital realmente for publicado pela Prefeitura, que é o que a população, inclusive, está bastante ansiosa, na expectativa de querer melhorar o transporte coletivo aqui na cidade. Casa Grande. Até porque essa novela envolvendo o transporte não é de hoje, né? São muitos e muitos anos, desde a licitação, licitações ali esvaziadas, depois teve a Prudente Urbano, problemas com a Prudente Urbano, rescisão de contrato, chegada da Sol, novo contrato com a Sol, enfim. É uma empurração com a barriga, aí são vários fatores que colaboram com isso. Teve pandemia no meio, então, agora, a população na expectativa de um serviço realmente de qualidade, como o Prudente merece. Obrigado, Nacato.